Aqui no Bando Cidade, tudo bem, Prisco? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Prisco, essa operação, ela vai ter reflexos muito além da ação policial em si, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Em meio a uma manhã fria aqui na capital, politicamente, muito calor. É de Pereira, intimamente ligado a Jean Loureiro, ex-prefeito, que o guindou à secretaria. Aliás, ele concorreu à Câmara Federal, à Câmara Federal, pela União Brasil. Mesmo partido Jean, são correligionários. E o desdobramento disso? Topaz Silveira Neto já vinha há algum tempo, distante de Jean Loureiro, a foto, e na Assembleia Legislativa, quando da investidura de ambos, à frente do Passo Municipal, a 1º de janeiro de 2021. Depois, Jean renunciou, concorreu ao governo, ficou em quarto lugar. Só que sucessivas operações foram realizadas na Prefeitura, relacionadas a essas operações, a períodos pretéritos. E agora Topazio anda preocupado com a situação, deseja se descolar desse desgaste. Ele é candidato à reeleição, não à toa que já nos últimos meses ele estabeleceu uma conexão com o governador Jorginho Melo. Os dois não se largam mais, ultimamente, de cima para baixo. Inaugurações conjuntas, confabulações, tanto é que Topazio sinalizou para Jorginho a indicação do vice, que a princípio caberia à União Brasil de Jean Loureiro, certamente já prevendo esses desdobramentos. Portanto, Rodrigo, tudo leva a crer que Topazio, ainda mais, a partir de agora, fique fechado com o Jorginho e com o PL e se distancie do União Brasil. Até que a pouquinho você volta por isso com mais análise aqui no Banco de Cidade. Seguramente. Vamos. Estamos de volta com o Banco de Cidade, com mais análise aqui no programa, com o Claudio Prisco Paraíso. Prisco, a sessão de ontem do Congresso Nacional foi agitada, para dizer o mínimo, não é? Muito agitada, sem dúvida nenhuma, Rodrigo. E o que aconteceu? Vitória consagradora do ex-presidente Jair Bolsonaro, veja só. Porque ele havia vetado a criminalização das fake news, que, em última análise, poderia levar à prisão pessoas com publicações e postagens nas redes sociais, com detenções de 4, 5 anos. Em última análise, seria a censura nas redes sociais. Com larga margem de votos, inclusive votos da base aliada de Lula da Silva, o veto foi mantido contra o interesse do Palácio do Planalto. Veja só aqui. Aí, foi justamente no momento em que a Câmara se manifestou por respaldar o veto de Jair Bolsonaro. Agora, no próximo telão, nós já temos uma outra situação relativa a uma derrota acachapante de Lula da Silva, no que diz respeito ao veto das saídinhas. Mas, é, o governo federal queria restabelecer as saídinhas. Foram proibidas, tanto pelo Senado, quanto pela Câmara. Lula vetou. E foi também derrubada, aí, em sessão do Congresso Nacional. E qual foi o placar de Santa Catarina? Vamos lá. Pedro Kizai e Ana Paula Lima, petistas, ambos, foram os únicos que votaram pelo restabelecimento das saídinhas. Todos os outros 14 deputados federais catarinenses se posicionaram pela derrubada do veto de Lula da Silva, inclusive os três senadores, ex-peridião a mim, Jorge Seife e Ivete Apel da Silveira. Portanto, a sociedade que exerceu pressão sobre os parlamentares também lavrou um tento importante. Foi dito um não ao crime organizado, que parece ter representantes na esfera do Poder Executivo. É com você, Rodrigo. Claudio Prisco Paraíso, todos os dias com a gente do Bande Cidade, também no portal TVBV Online. Obrigado, Prisco. Até amanhã. E aí E aí